. 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 Eu sei, desce aqui, aí você vai vindo pra cá, depois eu pego, pega a bolsa lá, vai andando aí, peraí, peraí, santinho só, tá sombra, peraí, para um pouquinho, senão tem que correr, é difícil, tá fazendo, olha o chão, assim, não, não dá pra botar a mão, não, Tudo branquinho, tudo branquinho, estou fazendo ele assim, tudo branquinho assim? Você não tinha feito nenhum aqui na beira do lago ainda? Não, 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 bom dia, tudo bom, tudo bem? Aí eu vou lá Agora já está começando o sol O barquinho assim Eu não gostei, mas eu fico lá por cima mesmo Só estou fazendo geral assim Aí eu termino com você assim Fiquendo um pouquinho com você assim Aí eu faço uma outra memória Com ele ali, sabe Estou pegando os barquinhos todos aqui Está para si, né Mas é um pouquinho Eu não dá porque Porque o revendário Costa vai propensar Fazer aqui Não dá para si, né Não dá para si, né Não dá para si, né Me dá para si, né Mas é um pouquinho Então, eu vou lá Me dá para si, né Tô fazendo um vídeo geral assim, pra parar aqui em você, tá?